Olá, eu sou Cíntia Pimenta, você está no Sporting Dia aqui na Bem Mais TV e a gente está falando sobre surf. E aí a gente está aqui com a Rayane Amaral, instrutora de surf, surfista, competidora, empreendedora, casca grossa do surf, né? Falando um monte de coisa bacana. E aí a gente vai falar agora sobre surf e família. Como é que é juntar isso? Conta pra gente sua experiência. Bom, lá atrás, quando eu comecei a surfar, eu aprendi a surfar junto com meu pai, junto com meu pai, com meu irmão, com a minha irmã. Então, diferente de grande parte das famílias de surfistas, né? De que o surf já vem de berço, o filho aprende com o pai, enfim, vai passando ali toda aquela essência. Eu aprendi o que era o surf junto com meu pai. Então a gente se esforçava pra poder sair lá da Zona Norte do Rio de Janeiro, né? Que a gente morava lá. Então pra quem não sabe, Zona Norte do Rio de Janeiro até a praia é uns 40 minutos, talvez sem trânsito. Então a gente vinha, tinha todo esse comprometimento de vir até lá pra poder evoluir e aprender um esporte novo, né? Quem acordava primeiro? Meu pai sempre. Sempre. Meu pai é uma figura. E ele já acordava fazendo uma bagunça, arrumando tudo, e, enfim, agitando a gente. Vambora, vambora. A aula é sete horas, é sete horas. E foi incrível. É incrível você poder compartilhar de um momento tão especial com pessoas que você ama. Com certeza. Mas era quem? Você, seu pai, irmão, mãe, envia todo mundo pra praia? Cachorro, papagazinho. É, quase isso. Eu, meu pai, minha irmã e meu irmão. A minha mãe até tentou, mas é que ela não se identificou muito, tomou a pranchada, não quis tentar de novo. Mas assim, a minha mãe acompanha a gente bizarramente, sabe? Vai filmar, vai tirar foto, fica na areia. Ela adora estar no meio do surf. Até porque tem que ser, tem que ter sempre alguém pra ficar na areia fotografando, gente. Poxa, senão não dá, né? Imagina, todo mundo surfando, né? A briga da rotatividade, alta zona, ninguém quer. Acaba que no final ninguém filma ninguém, porque todo mundo só quer ficar na água. É verdade. E a história da minha primeira prancha, como é que foi? Nossa, a minha primeira prancha, meu irmão surfou numa prancha de um primo e ficou em pé, era uma bodyboard. Bodyboard é legal. Tava quase reprovando na escola. Meu pai falou assim, se você passar de ano, te dou uma prancha. Ele passou de ano e quando ele foi comprar a dele, meu pai acabou comprando uma prancha pra cada um. E assim, comecei numa prancha menor, numa pranchinha, né? E quando eu já tava começando a ficar em pé, pegar umas ondinhas, a minha prancha quebrou, né? Ela tecou e precisou ir pro concerto. Aí numa dessas, meu pai, Raiane, surfa com o meu longboard. Ih, não, que longboard. A gente tem um preconceito, né, cara? Não pode ir pra velho. Isso eu com 14 anos de idade. Ou falam que é pra velho ou é pra menina, né? É, tem isso também. Vai lá, vai lá, surfa lá com uma onda só. Eu peguei uma onda. E foi suficiente pra eu falar assim, já não quero mais a minha prancha, eu quero uma igual essa, pai. E aí nunca mais abandonei o longboard. Hoje vivo do longboard. Meus alunos, cara, eu tenho vários alunos que são, tipo, familiares, assim, né? Marido e esposa, mãe e filho, irmãos, sabe? Então é muito legal eu conseguir estar passando pros meus alunos o significado da família também, né? Sim, com certeza. Porque eu dou aula com meu marido, então a gente tá sempre ali em família e a gente tenta passar a importância de compartilhar momentos legais com pessoas especiais. Sim, e é legal porque um dá força pro outro, né? Você tá lá, daí às vezes tá meio preguiça ou sei lá, tá com alguma coisa. Não, vambora, vambora. Aí cada hora um puxando o outro. E também tem a questão de você não só tá na água, surfando, mas fora d'água, assistir surf, campeonato, assistir vídeo pra querer evoluir. Sim, fazer viagens também. Não, viagem é o melhor, né? Você começa a planejar suas viagens pra lugares que tenham onda. E você tá todo mundo na mesma vibe e é muito mais fácil, né? Imagina, um quer turistar, outro quer surfar. E pior que, cara, essa coisa de você viajar pra pegar onda, você só pega a onda. É. Você fica o dia inteiro dentro da água, sai, come e tal, descansa e não quer mais saber. Exatamente. Aí tem um conhecido que chegou e falou assim, cara, tô indo pro Peru, vou levar minha mulher, mas ela não sabe ainda. Já comprei tudo. E gente, pro Peru, que é um lugar que o mar é gelado. Não tem nada pra fazer. Não tem nada horrível, assim, turisticamente. Na parte onde tem onda, né? É, verdade. Só tem o surf, só que ele só ia contar pra mulher depois, né? No final de torcida, quando já tava, tipo, embarcando, né? Mas, enfim, tá. Levou, levou. E ainda tem alguma coisa em Lima ali, mas... Ai, gente, muito bom. E vem cá, e o maridão também é do surf, né? É. Também é do surf, também é competidor, dá aula comigo. E é muito legal porque a nossa vida, o nosso dia a dia, ele é em função das aulas, né? E do surf. Então, tipo, a gente tá em casa, a gente tá vendo filme de surf, ele tá vendo a previsão enquanto eu tô fazendo a comida, e aí a gente vai conversando, planejando as aulas. Então, tipo, assim, é muito legal. Rola muito a questão de você estar no mar, né? E rolar aquela competiçãozinha, essa onda é minha, não, não vai, essa aqui... Mas é aquilo de você se divertir com a pessoa, né? Sim, se divertir, se divertir. E, muito sincera, eu me sinto muito feliz, e é uma sensação muito além do... do estar só no mar, quando o meu marido tá comigo na água, quando o meu pai tá comigo na água, meu irmão... Sim, não, é outra vibe, gente. Transcende, assim, a alegria. É muito legal, muito gostoso. Às vezes, o mar tá difícil, ou você tem muita gente, e aí você não consegue pegar onda direito e tal, só que só de estar ali conversando, sabe, contemplando, agradecendo, admirando a natureza e com pessoas que você ama, é muito legal, porque isso muda a energia da casa, muda a energia das pessoas, o seu dia rende de uma forma diferente, as coisas acontecem de uma forma diferente quando você tá na atividade física e, principalmente, dentro da água, né? Do mar. E o mais, assim, legal é que o marido dela, ele é bodyboarder. E, assim, tem uma rixa, né? O pessoal fala assim, ah, bodyboarder e longboarder é coisa de menina. É! E aqui em casa é o contrário. É o contrário. O meu marido, ele é profissional de bodyboard, né? Então ele compete e gosta das ondas gigantes, essa é a vibe dele. E eu de longboarder, que geralmente é um mundo um pouco menor, é uma prancha maior, mais difícil. Uma prancha maior, é. A gente, a galera fala que é o contrário, né? É, é. Não, e a gente tava falando sobre essa coisa de você surfar com pessoas que você ama, mas que são folgadas, às vezes, com a minhas, e querem ficar de rabeirão, entendeu? Rabeirão é, tipo, pegando a sua onda, né? E aí, com eles, não vai ter problema, porque as ondas pra cada prancha é um pouco diferente, né? É um pouco diferente, é. Quando a gente surfa junto, rola uma cordialidade ali, né? Porque ou eu estou me desafiando, porque geralmente a onda de bodyboard não é uma onda para longboard, então ou eu tô ali me desafiando e aí ele me ajuda, me indica, né? Me dá um suporte ali, ou ele tá fazendo um esforço de pegar uma onda mais cheia, então ele vai ter que tá lá sofrendo um pouquinho mais pra poder pegar uma onda e eu acabo liberando algumas, ajudando também. Isso é muito legal. Mas de qualquer forma, o posicionamento na água é um pouco semelhante. Não, não o posicionamento em si, mas você ter a leitura do mar, né? Sim, sim. É mais ou menos a mesma coisa. É, a leitura do mar é a mesma. Eu falo sempre com os meus alunos e pra todo mundo que inicia no surf, que precisa estar no mar. Independente de como. Você pode estar só com o pé de pato, pegando de body surf, né? O famoso jacaré. Sim, sim. Ou você pode estar de bodyboard, pode estar de shortboard, né? Pranchinha, de long, mas o negócio é você estar na água, porque você vai começar a entender como toda aquela movimentação do mar funciona e como você vai lidar com aquilo, né? De visões diferentes. A visão que eu tenho no longboard surfando não é a mesma que ele tem no bodyboard. Então, se você experimentar de todas essas visões, você com certeza vai começar a entender mais do mar. É, verdade. Ai, gente, mas é muito bom estar em família, praticando esporte, atividade física, coisas que a gente gosta, né? E como é que é essa coisa do... filhos, né? Porque uma hora vai rolar, né? Vai rolar. E aí, o que vocês estão pensando? Como que vocês vão introduzir? Como que você pensa, você grávida? Ela vai ter o filho dentro da água, isso aí, ó. Com certeza. Não aceito surfar até menos de oito meses. Tenho amigas que surfam, né? De barrigão, de longboard até um pouco mais fácil. Porque você consegue remar de joelho, né? Porque depois começa, acho que, a dificultar ali o fato de deitar na prancha e tudo mais. Mas eu brinco com o Felipe, né? Que é o meu marido. Eu brinco com ele e eu falo, não aceito menos do que a gente fabricar um campeão mundial. É, é verdade. Porque ele vai nascer na água, entende? Eu vivo do surf, ele vive do surf. Eu não aceito menos que um próximo Gabriel Medina. É, não, mas é muito doido como vão se construindo as gerações. Por quê? Ela veio de uma geração, assim, dos pais que não eram do surf, não era da... Só que você almejou isso e tá construindo pra que o seu... Quero passar isso, exatamente. Cara, isso aconteceu muito comigo. Eu sou do interior de São Paulo. Tipo, não tinha onda. Apesar de ter crescido em Ubatuba, tal, essa coisa, mas não tinha essa experiência toda. E aí foi assim, eu decidi que eu queria trazer esse lifestyle. A gente surfa, mergulha, faz um monte de coisa, toda coisa de mar aí. E pra tá construindo essa nova geração. Aí eles vão ser competidores, aí vão competir juntas aí, ó. Muito bom, muito bom. Vai ser incrível. Mas é muito legal, cara. Que bom. Graças a Deus a gente tem a oportunidade. Sim. Mas a oportunidade se faz, né? Exatamente. É isso. Se faz. Se faz. Porque foi com toda essa construção, toda essa dedicação que ela foi fazendo, eu fui fazendo. E você pode fazer também, gente. Exatamente. Porque a gente faz o que tá assim, ó. Na mente, no coração, desde que não faça mal a ninguém. É só ir pra cima, entendeu? Ter proatividade que a gente alcança os nossos sonhos. É isso aí. Valeu pelo papo, muito legal. Obrigada. Ó, fica aí com a gente pra assistir, rever esse episódio e outros episódios. Acesse o nosso canal do YouTube, nada bem mais TV, tá? Bem mais TV, TV aberta, TV a cabo, TV online, está no mundo todo. Tá? Muito legal ter vocês aqui com a gente. Curtam aqui esse visual. E até a próxima. Beijão. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri